Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção São onze de cá, onze de lá, e o bate-bola do meu coração É a bola, é a bola, é a bola, é a bola, e o gol Uma jogada emocionante, o nosso time venceu por um a zero e a torcida vibrou Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção São onze de cá, onze de lá, e o bate-bola do meu coração É a bola, é a bola, é a bola, é a bola, e o gol Uma jogada emocionante, o nosso time venceu por um a zero e a torcida vibrou Sobre uma matéria publicada na noite de ontem, dando conta de que o Navirense pode ser punido Com a eliminação da Copa do Brasil de dois mil e quatorze, por não ter pago Segundo a mesma matéria, uma multa de dois mil reais referente à perda da vaga na Copa do Brasil Por escalar os jogadores Bahia e Paulo Sérgio de forma irregular Contra o Paissandu no jogo realizado em Belém Eu converso com o presidente do clube, o professor Diomed Serri A matéria, assinada pelo repórter de Campo Grande, Tiago Lopes de Farias Diz que o prazo teria expirado na terça-feira, dia nove O que tem de verdade nesta informação, presidente? Não, Júlio, realmente o que o rapaz postou no face dele, realmente tem uma determinada verdade É que, como toda a população sabe, o clube ficou a bancarrota, como se diz Essa multa ainda fica a multa da suspensão, não dá anulação, não dá cassação do time na Copa do Brasil E como a federação ficou de nos prestar como favor, como empréstimo, esses dois mil reais E, por a mais bem, o tesoureiro da federação não efetou o pagamento Mas hoje de manhã, já falei com o Cesário ontem, à noite ainda Hoje de manhã o rapaz já vai efetuar esse pagamento dessa multa Então, no entendimento da diretoria, isso não pode culminar com a eliminação da equipe na Copa do Brasil do próximo ano? Essa aí está garantida, assim, não tem como Não é dois mil reais, para quem está com a dívida de mais de cem, não é dois mil reais que vai ficar fora de cem Como presidente, o senhor pretende ir a Campo Grande, até a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul Para conferir em loco esse assunto? Sim, com certeza, estou saindo daqui uma meia hora, no máximo, já estou a caminho E a atual diretoria, presidente, já começa a planejar o Naviraense para o ano que vem? Sim, para o ano que vem, não sei se eu, ou outro presidente, ou outra diretoria Tem por objetivo ir mais além na Copa do Brasil, ser campeão estadual, como eu sempre sonhei em ser Bati duas vezes na trave, quem sabe a nova diretoria, se eu continuo ou não continuo, só o tempo dirá Mas quem sabe uma nova diretoria leve esse time a ser campeão estadual e vai mais além da terceira fase da Copa do Brasil Há rumores de que podem ocorrer mudanças na diretoria do Naviraense Essas mudanças podem chegar até a presidência? Não, não digo que chegue, mas tudo se conversa, tudo se for para o bem do Naviraense Em que eu me afaste, basta que os poderes daqui, os empresários, por exemplo, paguem essa dívida que o Naviraense está devendo Porque os empresários nos ajudou bastante, trocando algum, fazendo algum câmbio para a gente em dinheiro Arrumando dinheiro para a gente pagar os jogadores, 50% Tem mais 50% para trás para pagar ainda, que vão pagar em dezembro Enquanto eu não aceitar toda essa dívida, eu tenho que estar respondendo pelo Naviraense Porque, na realidade, a dívida é do presidente e do tesoureiro, não é da população do Naviraense Tem pendência de dívidas, tem pendência, bastante pendência com os jogadores Você sabe que nós pagamos só 50% dos jogadores Tem essa pendência para trás E a gente não vai ficar, sair de cabeça baixa Como eu entrei de cabeça erguida E se for preciso sair, eu tenho que sair de cabeça erguida Reforçando, então, o professor Gil Mendes O senhor estará ainda hoje na federação para tratar dos interesses do Naviraense Com toda certeza Dá para meio dia, meio dia e meio Já estou lá dentro do Campo Grande, conversando com o presidente da federação